Tem um telespectador que não gostaria de se identificar e diz que na Vila Amazônica, no bairro Santa Lia, zona leste de Teresina, próximo ao terminal da Santa Lia, tem uma quadra de esportes por trás da escola municipal Padre Ângelo, em que os jovens passam lá uma parte do dia jogando futebol, mas numa outra parte usando drogas. A guarda municipal foi comunicada, mas até o momento não compareceu e nós reforçamos esse pedido da comunidade. Gente, com essas informações e participações finalizamos o nosso Band Cidade Volta Amanhã a partir das 18 horas e 50 minutos. Boa noite, Piauí! Boa noite! Boa noite! Boa noite!